Olá, meus amiguinhos do Dukes, tô falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponjado E hoje, meus amiguinhos, estamos aqui de volta, olha só, um joguinho que fazia tempo que não aparecia aqui pra vocês Que é Plates vs Overs Garden Warfare 2, meus amiguinhos, e muitos de vocês aí pediram Para eu voltar com o jogo, os últimos vídeos de Garden Warfare 2 que eu fiz foram do modo história, não é? Nós fizemos aí o modo história dos zumbis e também fizemos o modo história das plantas, meus amiguinhos Então hoje eu quero jogar o multiplayer aqui com vocês porque faz tempo que a gente não joga Então assim que eu achar uma partida eu já volto Ok, meus amiguinhos, estamos de volta e nós vamos jogar aqui com os zumbis Tem um especial aqui, exibição de heróis do Zoologo Zoologo, sei lá, vamos aqui, vamos escolher ele E meus amiguinhos, nossa, fazia muito tempo que eu não jogava Plates vs Zombies Garden Warfare 2 Até se eu jogar mal, me desculpem, tá bom? Porque, olha, tô bem enferrujado e nós estamos ganhando essa partida Mas eu não sei onde estão as pessoas Tá, deixa eu ajudar aqui, peraí Aí, deixa eu ajudar você aí Tô sentindo alguém me deixando lento Vai, 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 vai Isso, beleza Ok, onde mais tem gente? Pega, pega, pega o girassol Pega o girassol, aí, girassol humilhoso, humilhoso, humilhoso Sai, humilhoso Tá, deixa eu dar vida aqui, ó, deixa eu dar vida aqui pra vocês Vai, 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 vai Nossa, eu tenho que, não, eu faleci Alguém me socorre, por favor, meu amiguinho, alguém, alguém? Alguém pra ajudar? Você aí, moço Aí, tô ajudando, tô ajudando, tô ajudando Aí, manda aqui, tô aí, manda aqui Obrigado, amigão E ganhamos Não, sério que eu faleci? Nossa, eu faleci no final Mas eu volto em outra partida, meus amiguinhos E olha só, eu ainda fiquei no top dos melhores Nossa, eu tô muito bem aí, meus amiguinhos Deixa eu ver quanto a gente tem de ouro Nós temos 89 de ouro Deixa eu ver o que a gente tem nas lojas de figurinhas Aqui nós temos 30 segundos Tá, o mais caro é 150 Mas eu posso comprar isso daqui Somente girassóis Que vem aqui Ó, eu tenho um presente pra abrir Deixa eu abrir esse presente aqui Vamos ver se vem uma coisa boa, não Não vem nada de bom Não, eu não quero sair não, moço Ok, meus amiguinhos, estão de volta E vocês sabem que eu gosto muito de jogar com girassol E tem essa flor alienígena Nós já jogamos com ela Mas eu vou jogar aqui um pouquinho Qualquer coisa e depois eu volto Para essa daqui que eu gosto muito Que é a flor vampira, ok? Então vamos tentar ajudar nossos amiguinhos Aqui no suporte E... Nossa, esse mapa aqui eu acho muito legal Ele é bem daorazinha Mas não é o meu preferido Do Plates vs. Zombies Vamos lá que eu vou ajudar você, meu amigão Eu sei que você não precisa de vida Mas eu já vou andando Vai que você encontra aí o... Nossa, tem duas disparo-ervilhas Tudo colorida e louca Vai, vai, vai que eu tô dando Suporte aqui pra vocês Ó, alguém pega aí os negócios loucos Ei, ei Ei, onde é isso? Alguém ajuda! Alguém ajuda! Nossa, nossa, calma, calma, calma Nossa, 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 nossa Eu vou ter que usar isso aqui Ó, peraí, 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 peraí Aí, beleza Faleceu Peraí que eu vou te ajudar, meu amigão Vou te ajudar, meu amigão Vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar Isso E ajudar os nossos amigão Meus amiguinhos Beleza Começamos muito bem Olha só, acho que por aqui tá cheio Ixi, peraí, peraí, peraí Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar aqui Vai, 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 vai Reanima! Reanima, moço! Sai, sai, sai Beleza, foi, 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 foi Ó, vou botar aqui, ó Negócio aqui pra vocês Quem precisar de vida Pega a vida aqui, gente Pega a vida aqui, gente Tá todo mundo saindo correndo Eu posso dar vida pra esse aqui? Não, não posso dar não Porque já tá cheia a vida dele Vamos lá, meus amiguinhos Nós estamos Na frente Aqui do lado Cadê ele? Cadê ele? Ai! Nossa, vai, vai, vai Flor, ajuda aí Flor, ajuda Flor Ai, não acredito nisso Ah, desperdicei meu Coisa Eu vou aqui por baixo Cadê ele? Ele faleceu aí? Não sei Mas eu acho que tem gente Ali em cima Que precisa de vida Quem precisa de vida Aí pede, meus amiguinhos Que eu estou cheio De vida E vocês me perguntam Se eu estou pronto Vocês estão perguntando Se eu estava pronto Meus amiguinhos Eu vou dizer pra vocês Que eu estou Pronto, 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 estou Ok, alguém faleceu Por aqui Está aqui por baixo Mas acho que já tem Um amiguinho ajudando Aí, beleza Eu ajudo você aqui E ajudo você também Vem pra cá, vem pra cá Você vai falecer, moço Vem pra cá Faleceu Nossa, faleceu De bobeira E tem um engenheiro Aqui, ó Deixa eu ajudar você Com vida Peraí, peraí, peraí Já matou, ele matou Matou Deixa eu dar vida Deixa eu dar vida pra você Não foge Não foge Vem cá Vem cá, disparei Vila, minha amiga Cuidado que tem O All Star Aí pela frente Ó, deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ok, faleceu Um aqui Meus amiguinhos Faleceu um aqui Meus amiguinhos Aqui, volta aqui Aqui, volta aqui Zumbinho Eu odeio você Zumbinho Falece Zumbinho Aí, faleceu Beleza Deixa eu dar vida Aqui pro nosso amiguinho Nossa, voltou Outro zumbinho Aqui Ok, pega a orbe Aí, pega a orbe Moço O que você acha Que você está fazendo Aí, você acha Que vai matar Meu amiguinho Deixa eu pegar a orbe Aqui, que é minha Obrigado Ah, eu não acredito Eu não acredito Não, não, não Não, não Não, não Não, não Isso Faleceu Sou feioso Beleza Que que mais Tá vindo Eu escutei tiros Você aí Sai, sai, sai Nossa, tô Tô falecendo Gente, tô falecendo Tô falecendo Opa, deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Ah Falece Falece É, eu acho que eu faleci Mas havia um amiguinho Pra ajudar a gente Vai amiguinho Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Vai, vai, vai Vai amiguinho Vai amiguinho Vai, falta pouco Falta pouco Falta pouco Nossa Me renasce Nossa Eu não acredito Que o Ele não Me renasceu Seu feioso Ai, 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 ai Complicou 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 Alguém ajuda Alguém ajuda Alguém ajuda Alguém ajuda Ajuda Milho Ajuda Milho Vai, vai, vai Que eu te ajudo Vai que eu te ajudo Vai, milho Tá, deixa eu ficar bem aqui Bem maroto Ok Vamos aqui por cima Agora Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele E o zumbinho aqui Já foi pra vala Quem mais aí Quer ir pra vala Também Ah, você aí Você aí Volta aqui Volta aqui Seu feioso Vai, falece Falece Ai, beleza Deixa eu reanimar Aqui você Isso E vamos No time Que falta pouco Pra gente ganhar Essa partida Ok Você aí Você aí Você aí Falece Nossa, cadê Cadê Eu tô atirando Eu tô atirando Tá, você tá revivendo Aí, qual é que é Tá revivendo ou não Nossa, eu revivi Nossa, ele não sabe reviver Acho que foi ele Que tentou me reviver Antes e não conseguiu Nossa, é tão fácil Moço Olha aqui Ah, 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 ah Ah, ah, ah Falece 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 Bom, eu ajudei A tirar um pouco Da vida dele Aí, meus amiguinhos Finalizem ele Nossa, os dois morreram Os dois morreram Peraí, peraí Ó, ele vai aparecer aqui Ó, peraí, peraí Vai, vai, vai Vai, faleceu Seu feioso Deixa eu botar a vida aqui, né Me dá sua orbe Sua orbe é minha E aquele lá Vai falecer também Nossa, eu nem vi Eu só fui atirando Ele nem tava ali Eu tava ali sim Ele tá do outro lado Da casinha Aparece aí Seu feioso Aparece Aparece Seu feioso Vamos Apareça Seu cabeçudo Ele tá fugindo Ele tá fugindo Ele tá fugindo Vamos atrás dele Vamos atrás dele Amiguinhos Olha ele lá Olha ele lá E... Ih, falece Aí, faleceu Demos assistência Deixa eu botar um negocinho de vida aqui Aí, toma um negocinho de vida aí pra vocês Meus amiguinhos Milhão tá doidão Alguém ajuda Alguém me ajuda Aí beleza, obrigado, muito obrigado Meus amigos, falta um só, meus amiguinhos Falta um só, falta um só, falta um Cadê você, quem vai falecer Quem será o último Ali, 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 ali E ganhamos Meus amiguinhos Eu quero só ver que função a gente ficou aqui Agora Ok, cinquenta, vinte e seis Ganhamos Ganhamos Silêncio aí, olha só o melhor desempenho Meus amiguinhos Isso aí Ficamos ali, ó Que da hora Mas isso é tão, meus amiguinhos Eu estava com saudade de fazer esse vídeo aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem ver mais, postos, marxos, homens Guardam o GoFair 2 É... No online Vocês botam nos comentários E deixa o like aí Deixa aquele like baruto Que eu gosto muito Então tá, um beijinho pra todos vocês E... Fui! Bé!